Começando mais um Fala Fiel com o comentário do Hugo Luiz. Corinthians é o único time do mundo que abre mão de atacar o adversário. Difícil entender essa filosofia de jogo do time. Jogando desse jeito chama muito o adversário pra cima. Uma hora toma o gol. E foi exatamente o que aconteceu contra o Flamengo, né Hugo? Boa noite, nós corintianos temos que ter paciência. Pra nós é tudo sofrido, estamos sempre chegando junto. Vai Corinthians! É isso aí, não podemos desanimar, Elias. Temos dois campeonatos ainda pela frente. Comentário do Paulo Jorge. Um abraço, Paulo. Tá sempre com a gente aqui no canal, hein? Dormir com o lombo quente é ruim, hein? Deixar o Pedro queixada sozinho, pufo. Vitor Pereira, monte o time de titulares, por favor. O Corinthians não é fralda pra ficar trocando toda hora e treina o ataque. Verdade, Paulo. Parece que esse time não treina ataque, só defesa. Comentário do Mário. Segundo o tempo, só deveria ter entrado o Roger Guedes no lugar do Yuri. Porque o time tava jogando bem. Esse técnico reveza demais, cê é louco. Reveza demais, Mário. E a corda tá estourando pro lado dele. Comentário do Hamilton. Foi até pouco. Esse VP não é nada disso. Pode vazar e levar o experiente juntos. Reformulação já. Concordo com você, Hamilton. Temos que reformular esse elenco. Comentário do Júnior. Raul Gustavo e Rony de titular é falta de respeito com a torcida. Realmente, quando vazou a notícia que esses dois seriam titulares, tomamos um susto, né, Júnior? Comentário do Marcelo MP. Eliminado, beleza. Mas e aí? Acordei mais corintiano ainda. Ô, belas palavras, hein, Marcelo? Um abraço pra você, cara. E aí, fiel? A culpa da eliminação dessa Libertadores. Você coloca na conta do VP ou na conta dos jogadores? Comente aí. Lembrando que os créditos da programação da ESPN Brasil vou deixar aqui na descrição. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!